E assim está a cozinha toda limpinha, toda arrumadinha, toda arrumadinha para esse Natal de 2020. Aqui no forno eu coloquei esse paninho, toalha, eu acho linda que tem as perninhas do Papai Noel, acho linda. E nessas partes de cima do armário eu coloquei um detalhe, uma luz assim, dá para ver direitinho, e desse lado também. Umas pinhas secas, vermelhas. Por dentro eu não coloquei nada, como vocês podem ver. E aqui nessa prateleira eu coloquei assim. Ali tem uma bolinha, uma bola de decoração da árvore de Natal e coloquei um Papai Noel, um elfo e uma rainha que eu acho linda. E o que eu coloquei lá em cima foi isso. E aqui eu coloquei uma bola vermelha fosca, um vermelho fosco, e lá em cima é uma bola com um vermelho cintilante. E aqui dentro eu coloquei também umas pinhas secas. Aqui com um elfo, ali em cima com o Papai Noel. Eu acho lindo esses bonequinhos de enfeites, que eles podem ficar como se estivessem sentados. E aqui desse lado das janelas eu coloquei também esse recipiente que eu uso como bomboniere, eu uso como porta-chocolate, eu uso como porta-açúcar, como porta-contomete, eu uso para tudo. Aí coloquei aqui também um elfo, uma rainha e um Papai Noel. Aí esse daqui eu coloquei como se ele estivesse escutando por o sininho, e assim sentadinho, eu também. E aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Lembrando que tudo que está aqui na decoração da cozinha foi tudo comprado em outros anos. Eu já tinha essas coisas para decorar aqui em casa, eu não comprei nada de decoração natalina. E aqui eu coloquei um porta-vela, uma velinha redonda, e aqui outro com uma velinha redonda, as velas vermelhas. E aqui eu fiz isso, aqui é um vidrinho. E coloquei esse raminho artificial. E a pia, aqui tem um vidrinho de álcool em gel, aqui tem um sabão para lavar as mãos, e aqui tem o... Esqueci de colocar a esponja, porque eu joguei a outra aqui, já que estava usando, joguei aqui, esqueci de pegar a nova. Aqui eu tenho o sabão para lavar pratos, e esse daqui eu tenho o sabão para lavar alumínio, que está acabando por estar a boca, está com a boca para baixo. E aqui eu tenho um paninho de prato, sempre que é o paninho de prato que eu uso, aí eu engancho aqui. Na verdade, aquele pano de prato que eu tenho ali, no forno, é para enfeitar. E aqui eu coloquei uma bandeja, como eu coloquei ali. E aqui eu coloquei um guardanapo, dobrei o guardanapo, e coloquei aqui para forrar a bandeja. Essa bandeja eu achei que ficou bem bonita com esse vermelho, esse vermelho está... um vermelho brilhoso, está lindo. E peguei dois bols que eu tinha, um eu coloquei ovos, e o outro eu coloquei aqui para colocar frutas, e coloquei ali uma tomate, que eu compro a tomate um pouco verde e deixo ela fora para ir amadurecendo. Tem banana, coloquei um bol como fruteira, e o outro como oveira. E aqui tem o porta guardanapo de papel, porta guardanapo de papel, porta papel de cozinha, como vocês quiserem chamar. Eu chamo de papel de cozinha, mas tem gente que chama guardanapo, mas eu uso também como guardanapo. Eu uso eles tanto como guardanapo, como papel de cozinha. E desse lado, assim ficou. E desse lado, em cima da vitrocerano, que eu não coloco nada, não coloco nada em cima dela. Aqui no cantinho do café. Meu café Santa Clara acabou, então eu estou tendo que tomar café expresso. Mas eu já tinha tirado a cafeteira, eu já tinha colocado ela aqui fora, porque a Clara estava tomando café, café da cafeteira, antes da cafeteira expressa, do café expresso, cafeteira de café expresso, antes de sair para ir para o colégio, porque é mais rápido, não dava para fazer o outro café tradicional. Mas o meu café Santa Clara acabou, e eu agora também estou tomando esse. E aqui nessa bandeja eu fiz a mesma coisa que eu fiz ali na outra, eu coloquei esse guardanapo, esse guardanapo é tão lindo, tem um brilho, que nossa. É lindo. Eu amo. Aí aqui, coloquei essas três bombonieres. Aqui é um, na verdade, a gente chama bombonieres, mas é um porta qualquer coisa. Você pode colocar dentro delas qualquer coisa. Muitas vezes eu coloco até contonete, algodãozinho dos banheiros, eu amo. Eu amo a diversidade que a gente pode dar a essas coisinhas. Você pode usar tanto na cozinha como em qualquer outro lugar da casa. E pensei que estava sujo aqui, parece que é sujo, mas não é não. É da pedra. E aqui eu coloquei os meus estívias. Eu tomo café com estívia, eu não gosto de açúcar. Aqui tem as cápsulas de café. O café que eu gosto de tomar, tanto eu e a Clara, nós gostamos de tomar esse, o Capricho. Capricho, da Nespresso. Capricho, da Nespresso. A minha cafeteira é da Nespresso, é um modelo bem antigo. Aqui, açúcar. Eu tenho que repor o açúcar. E aqui eu tenho castanha e amêndoas. Eu gosto de frutos secos, eu amo. Aqui eu deixei o adoçante líquido, mas é mais por se chegam à visita e o meu marido não lembra que a gente tem, então eu deixo aqui à vista. E aqui eu deixei esse joguinho de canecas. Eu tinha pensado em comprar umas canecas vermelhas, mas no dia que eu ia na Maison du Monde não deu pra entrar porque tava lotado de carro lá, uma comédia lá, então não deu. Aí aqui embaixo eu coloquei um porta-copos, porque dentro da bandeja não cabia, aí eu ajeitei aqui assim. Então, amor, eu coloquei aqui também um porta-copos e o recipiente em cima. E aqui a cafeteira toda limpinha também, que eu já fiz a limpeza nela. E o nosso cantinho do café ficou assim. Esse lado ficou assim. E aqui, virando pra cá, eu tenho jogos americanos. Eu coloquei dois modelos de jogos americanos vermelhos pra combinar com a decoração. Tem esse aqui redondo e tem esse oval, mas também vermelho. Ali ficou o telefone, que eu já mostrei. Ali ficou aquelas duas plantinhas artificiais. Aqui eu tenho as mesmas coisas de sempre. Aqui eu tenho essas caixinhas que aqui eu guardo minhas vitaminas, meus suplementos, tudo que a gente possa tomar de suplemento e coisas assim. Isso é o que eu tenho aí. Corço dos vinhos. E aqui na mesa, faz dias que eu tô usando esses dois tapetes. Esses tapetes são de plástico. Eles não são de pano, eles são de plástico. Por isso que eu acho bom usar eles aqui na cozinha, porque eu posso passar o pano também por cima deles. E na mesa eu coloquei esse caminho de mesa vermelho. E ali eu coloquei esse jogo americano. Esse bonitinho aqui faz parte de um jogo americano. E quando eu fui comprar, eu comprei só ele. Comprei só um. Eu lembro que ele é da Zara Home. Mas é super antigo, super antigo. E aqui eu coloquei uma florzinha que a gente chama aqui flor de Páscoa. Eu acho tão linda. Essa flor, ela é tradicional nessa época do Natal aqui na Espanha. Pra onde você for, você vê essa flor de Páscoa. E ela é natural. E aqui eu coloquei essa bomboniere com chocolate. As meninas amam esse chocolate. Meu marido também gosta. Eu gosto, mas eu tenho um problema sério. Se eu comer um, pronto. Se eu comer um, eu quero comer vários. E deixei aqui. Por quê? Porque não cabia ali no cantinho do café. Se eu colocasse lá, ia ficar muito cheio. E aqui, tá mais fácil pras meninas virem e pegarem. E o controle da TV aqui. Porque eu gosto de tomar café, lendo as notícias ou vendo algum programa. Esse quadro foi a Sofia que fez. Aqueles dois ali também foi ela que fez. Ela fez outros, mas a gente vai levar pro Brasil. A Clara também fez um lindo. Que é com a bandeira do Brasil e com a bandeira da Espanha. E no chão, eu coloquei três tapetes dessa cor nude, assim. Porque eu pensei, se eu colocar tapete vermelho, vai ficar bonito. Mas eu só tenho três tapetes vermelhos, então... Não, eu tenho quatro. Eu tenho quatro tapetes vermelhos. E eu vou usar eles na decoração do hall de entrada e da varanda. Aqui não. Então, ficou assim a cozinha. E aqui, na dispensa, eu também não fiz nada de decoração. Não tem nada de decoração. A única coisa que eu posso dizer que tem... Assim, com a cara natalina. É o meu avental. Porque eu coloquei um avental limpinho e foi assim. Eu amo essas cafeteiras dessa marca Nespresso. Porque quando você não quer usar uma xícara ou uma canequinha que possa apoiar aqui... Você pode fazer o seguinte. Você recolhe e... Assim. E para terminar esse vlog, eu vou terminar fazendo um cafezinho. Tchau. 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 Gente, agora que eu terminei de fazer o café, que eu lembrei. Que eu não tinha deixado porta-copos aqui na cafeteira. Então, assim, quando quiser tomar um café, pega a caneca e apoia-se aqui. Por aqui, eu vou terminando o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o seu like. Muitíssimo obrigada por assistir e por estar aqui. E segue lá no Instagram para você ver mais conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.